O que é que vai botar o seu celular? Apega a atleta Beltrão A atleta Beltrão Do meio do mundo mundial Vindo de aula do seu As suas marcas Pode cortar Pode cortar Debrar água lá Agora é foda que a gente siga uma criança A gente bateu na na terra A igreja que fala A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL